Eu me recordo de uma coisa bem interessante, a primeira pregação que eu fiz foi interessante, eu era gorizão, ainda um jovem, eu vim para a igreja, eu sempre tive muita vontade de falar do que Deus fez na minha vida quando eu fiz a experiência com Jesus, e a primeira pregação que eu fiz foi num asilo, gente, eu preparei aquela pregação acho que um dia inteiro, dei o meu melhor, fui lá, escrevi início, meio, fim, claro, não tinha conhecimento que eu tenho hoje como sacerdote, mas dei o meu melhor, rezei, pedi o batismo no Espírito Santo e tal, aí depois que acabou a minha pregação eu fiquei sabendo que 75% dos velhinhos eram surdos, não pá, lá estou te falando, lá no asilo, lá no Paraná, aí eu tendia a ficar triste, mas uma voz falou no meu coração, seja fiel aqui, você não tem noção onde eu vou te levar a pregar se você for fiel a mim, aonde eu estou te levando, é, e eu comecei a pregar ali no asilo com os velhinhos surdos, e mesmo deles não ouvirem a minha voz, tem um jovem ali dando atenção para eles, abandonados pela família, era a pregação que eles precisavam ouvir, entendeu, na época eu não entendia, hoje olhando para trás, né, adulto eu consegui entender, mas eu comecei a pregar ali, né, grupos de jovens que tinha 5 jovens, às vezes 10, né, na época, mas eu dava o meu melhor, gente, eu me recordo, não estou me colocando como exemplo, estou contando um exemplo prático da minha vida, né, que elucida isso, e Deus me dizia, seja fiel, que um dia eu vou te levar a pregar em lugares que você nem imagina, olha, hoje eu estou fazendo uma pregação para milhares de pessoas na televisão, canto às vezes nos acampamentos nossos, em tantos lugares, mas ele, eu não entendia com tanta clareza, mas pouco a pouco eu fui percebendo que Deus estava me provando, né, e se ele me colocasse naquela época para estar aqui, não seria um bem, seria um mal para mim, eu não estava pronto, então o deserto foi me preparando, foi me preparando, talvez você fala, pai, mas eu já sou velho, já estou há tantos anos fazendo isso, calma, você não é Deus, é, ele sabe o tempo das coisas, o seu compromisso é com ele, não é com seu patrão, ah, eu estou trabalhando de qualquer jeito porque eu não gosto do meu patrão, seu patrão é Deus, ele está vendo você desviando coisas na empresa, estou dando o exemplo, tá gente, ele está vendo você matando o trabalho, ele está vendo você enrolando, faça por ele, disse uma passagem do Novo Testamento que diz que tudo que vocês fizerem, o façam como para o Senhor, não para os homens, e ele vos dará recompensa.